Todas as casas atingidas pela forte chuva foram vistoriadas pelo corpo de bombeiros. No total foram sete e duas delas tiveram que ser interditadas. De acordo com o sargento Leonid Lopes, a água chegou a atingir 1,65m nas paredes. Foram 40 minutos de vidro bueiro, não suportou o lixo e as canalizações que são das casas antigas. Aí vieram atingir várias casas, sete casas. E teve duas casas que foram interditadas porque sofre risco de queda. A parede da cozinha e a parede do quarto de outra casa desabou para evitar o maior incidente. Então foram interditadas, as famílias foram retiradas. O prefeito mais sua equipe conduziram eles para o hotel. E o restante das casas, a prefeitura, eles vão mandar limpar e tirar os entulhos. O sargento disse ainda que as casas que não foram interditadas passariam por limpeza ainda na tarde desta segunda-feira. Já foi previdenciado o prefeito, o engenheiro, mais o coordenador de defesa civil. Ele falou com o pessoal aqui que já vai vir, mandar limpar, lavar. As famílias estão todas amparadas pela prefeitura aqui. A casa do cortador de rosas Marcelo foi atingida pela chuva. A parede da residência ao lado se rompeu e a sujeira adentrou a área de serviço, atingindo toda a casa. Ele mora aqui há quatro meses e todos os seus móveis foram perdidos. Tudo, tudo, tudo. Todos os móveis. Foi rápido também, né? Ah, foi rápido. Nós estávamos fazendo janta e já ouviu um estrondo aí e já invadiu de água já. Tudo de água invadiu. Você está vendo aí, eu pedi tudo. Televisão, geladeira. Este muro, que fica em um terreno próximo às casas atingidas, também foi interditado pelo corpo de bombeiros. Já tem uns mil metros, mais ou menos, o muro aqui. Foi devido à água da chuva, tem um rio que passa embaixo, né? E de 30 a 20 metros caiu. Daí outra parte está caindo, cai. Aí colocamos a fita zebrada, está interditado, né? As pessoas que passaram, né? Vai ver a fita zebrada para não ter risco do muro atingi-los, né? Na rua 25, na Vila Manuel Alves, o muro também se rompeu. Os moradores ficaram preocupados e acionaram a defesa civil e o corpo de bombeiros. Também fez vistoria no local. Pelo que eu vi, aquele muro já é um muro antigo, não é devido à chuva, não, tá? Esse muro já, em qualquer momento, ele poderia cair. E caiu, tá? Inclusive, o defesa civil esteve junto com a gente lá, tá? Vai mandar limpar o entulho também e vai qualificar o dono do terreno para fazer o muro e a limpeza do terreno. O sargento Leonid aproveitou a oportunidade para orientar os moradores sobre como proceder em situações de perigo nas casas. Em qualquer tipo de acidente, as pessoas têm que avaliar o risco, tá? E não ficar no local. É inundação, é incêndio, tá? Eles têm que sair e esquecer os documentos, os pertences, tá? Porque o risco é muito grande das pessoas ficarem por causa desses materiais e virem a falecer, né? Ou machucar, ou ter traumas, né? Graves. É, sai o mais rápido possível. Aciona a defesa civil do local da cidade. Aciona o corpo de bombeiros. Aciona a polícia militar de imediato. Tira toda a família, tá? E evitaram ficar dentro do local.